Fala pessoal, um amigo me perguntou qual é a marca das pedrinhas do grit mineral que eu uso. Está aqui pessoal, eu uso da Selecta, é uma fonte de cálcio e a gente sabe também que as pedrinhas do grit ajudam na digestão, no sistema metabólico, ajudam a triturar os alimentos. Pessoal, a gente sabe que pássaro que se alimenta apenas e exclusivamente de semente tem uma necessidade maior de cálcio. Por que? Porque a semente é pobre em cálcio e a semente tem um descontrole de fósforo. Ou seja, os níveis de cálcio e fósforo não batem, é o contrário, é o inverso. Cálcio deveria ser mais e fósforo menos. Semente tem mais fósforo e menos cálcio. Então aqui, além de você estar fornecendo uma boa fonte de cálcio, está fornecendo as pedrinhas para que ajude na calcificação, ao equilíbrio do fósforo e também ajudar na digestão. Beleza? Eu vou abrir um aqui. Essas são as novas embalagens. Aquela embalagem é mais antiga, está vendo? Mais clarinha. É a embalagem mais antiga. Tem bem pouquinho. Esses daqui são novos. Vou abrir aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir com uma mão só. Vamos lá. Mostrar para vocês como é dentro. Deixa eu ver se eu consigo tirar o papel com uma mão só, porque é bem lacrado. Opa! Vamos ver, vamos ver! Rapaz! Aí, pessoal, como que é? Totalmente natural. As pedrinhas... Minério, né? É um minério. Está aí, ó. Beleza? Selecta! Beleza?